E agora, não adianta me ligar E não chora, sai perreco, vai pra lá E agora, não adianta me ligar E não chora, sai perreco, vai pra lá E demora, pra perceber que esse mundo ia gerar Pra perceber que esse mundo ia gerar Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Quando eu junto, quem quer perder, nós já fala Que o mundo dá vontade de dar, tá? DJ Kelly, DJ Kelly E agora, não adianta me ligar E não chora Sai perreco, vai pra lá E agora, não adianta me ligar E não chora, sai perreco, vai pra lá E demora, pra perceber que esse mundo ia gerar Pra perceber que esse mundo ia gerar Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Quando eu junto, quem quer perder, nós já fala Que o mundo dá vontade de dar rapidão, tá vendo? Tchau, tchau